Bolo zebra, um bolo preto e branco que fica muito lindo, simples, delicioso pra você fazer aí pra molecada, levar na lancheira, fazer pra levar no trabalho, vocês vão arrasar com esse bolo. Oi, oi, oi meus amores, tá tudo bem por aí? Tá tudo certinho com vocês? Eu espero demais, demais que sim, viu? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas da Cris, aqui vocês vão encontrar receitinhas de mãe, receitinhas simples, fáceis de fazer como essa e muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. Vamos começar a preparar esse bolo? Vamos lá. Antes de começar a preparar, liga seu forno e deixa ele pré-aquecendo por uns 10 minutos em 180 graus. Vamos pegar aqui uma bacia, vamos colocar 4 ovos, com 2 xícaras de açúcar, com uma pitadinha de sal, bem generosa, pra acentuar bem o sabor do nosso bolo. Vamos bater por 2 minutinhos pra massa ficar bem fofinha. Prontinho, ficou assim, olha, um cremezinho, bem fofinho. Agora nós vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo, passei numa peneirinha, a minha não tem fermento. Se a sua já tem fermento, não coloque mais, tá? Coloca aqui toda a farinha na bacia. Coloca aqui uma xícara de óleo. Uma xícara de leite. E vamos bater aqui bem rapidinho, olha, só até misturar. Depois que coloca o trigo, não precisa ficar batendo muito não, tá? Rapidinho aqui já se misturou a massa. Meus amores, agora nós vamos dividir ela, tá? Pra colocar o chocolate em pó. Vou pegar uma bacia e já volto. Dividi aqui a massa em duas partes quase iguais, tá? Agora nós vamos saborizar de chocolate essa daqui. Eu vou colocar aqui 2 colheres e meia de chocolate em pó. O meu chocolate é 50% cacau. Mas você também pode usar aí achocolatado, tá? Pode colocar 3 colheres. Aqui eu coloquei o chocolate em pó. Já vamos colocar aqui o fermento químico para bolos. Meia colher de sopa, tá bom? E se você tiver fácil aí, pra deixar o bolo mais pretinho, crescer ainda mais o de chocolate. Coloca aí uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio, tá? Mas só se tiver hoje, se não tiver, tudo bem. Agora eu dou uma misturada aqui, olha, bem devagar. Reservei lá a massa de chocolate. Agora aqui na massa branca, vamos colocar também meia colher de sopa de fermento químico, fermento para bolos. Mistura bem. Nós vamos precisar aqui de uma forma redonda média. Se for um pouquinho maior do que essa minha, melhor ainda, tá, meus amores? Passei margarina, salpiquei farinha de trigo. E agora, olhem só. Eu vou começar aqui... Ui! Vou começar aqui pela massa de chocolate. Eu vou pegar aqui, olha, 2 colheradas. Ó, pego com uma. Coloco bem no centro e deposito com a outra. Quem quiser fazer com o dedinho, melhor ainda, tá? Ó. É aqui que a mágica acontece. Meus amores, agora vamos lá. Com 2 colheres de sopa também, eu vou pegar aqui a massa branca. Lembrando que a massa branca é bem mais fácil de colocar, ó. Cuidado pra não pingar, tá? Ali do ladinho. E de novo. Tá? Vou fazer mais uma vez, depois vou fazer tudo. Ó. Agora você pega aqui de novo a massinha preta, coloca bem no centro. E a massinha branca, mais uma vez. E vamos fazer até acabar a massa. Acompanhe daí. Ai, que lindo que vai ficar, olhem só. Meus amores, então uma dica. Quando você for colocar a massa preta, que ela fica um pouquinho mais molinha, na dúvida, tá? Você vai pegar aqui a massa preta. Ela vai começar a respingar. Então você passa aí na beiradinha da bacia, com o dedinho você vai bem lá no meinho e coloca, tá? Tomem cuidado pra não ficar tudo respingado, porque senão ele não vai ficar uma zebra bonita. Vai ficar meio que onça, tá bom? E agora nós vamos levar pra assar e já volto. Vai ficar lindo. Prontinho, bolo assado. Olhem só que coisa mais linda desse mundo, meus amores. Eu já deixei ele ficar mais morno pra poder segurar aqui, né? Como vocês estão vendo. Lembrando que um bolo desse tamanho é de 40 a 50 minutos pra assar. O meu ficou 50 minutos em 180 graus, porque ele é bem alto, tá? Vai lá, depois de 30 minutos fica de olho. Se aqui tiver molinho, não desliga. Vai lá, espera mais uns 5 minutinhos. O bolo às vezes afunda no meio, por quê? A gente desliga ele, faltando um poquitinho pra assar, daí afunda ali, tá? Mas esse aqui não tá cru nem nada, tá maravilhoso. Eu deixei já morno pra desenformar. Posso desenformar direto, né filho? Ó, ele tá se jogando aqui da forma, tá? Ah, meu Deus do céu. Não é assim não, gente. É assim, ó. Pega nesse prato aqui. Vai aqui. Quem quiser deixar assim desse lado, deixa. Mas eu, né, como sempre, quero colocar aqui num prato bem lindão. Ó. Vamos cortar? Acompanhe de pertinho pra ver se ficou lindo por dentro. Pra ver se ficou zebra. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se virou tigresa, misturada com zebra, misturou aí, não tem problema não. O sabor é o mesmo, tá? Fica gostoso igual. Às vezes na primeira a gente não acerta. Fiquem todos tranquilos. Vamos ver como ficou por dentro. Além de lindão o nosso bolo, ele ficou super alto. Eu acredito que, ó, super fofíssimo. Ó. Vocês acham que um bolo desse não derrete na boca, meus amores? Vocês acham que não vale a pena fazer agora um bolo desse? Ó. Olha. Ó. 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 Eu já quero fazer um café aqui. Olha só por dentro. Que maravilhoso. Fazer um café e bora, né? Bora comer. E bora comer porque bolo é vida e comer é bom demais, né, meus amores? Eu penso nisso e por isso que eu tô com esse corpinho, viu? Penso nisso, como mesmo e tô com esse corpinho. Meus amores, eu espero demais que vocês tenham gostado. Eu espero demais que vocês façam aí, tá? Que dê tudo certo pra vocês. Não esqueçam aqui de se inscrever. O que é, filho? Fala pra mim. Ah, tá. Eu espero muito que vocês façam. Aqui é ao vivo mesmo. Eu espero muito que vocês façam, que vocês arrasem, que vocês se inscrevam no canal se vocês gostam de nós, tá? Eu deixo seu like. E nos sigam nas redes sociais. Façam um bolo. Você gosta mais da pastinha ou do miolinho? Eu acho que eu gosto mais do miolinho. É muito bom. É muito bom mesmo. É muito bom.